Música Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha Só pela senta com a tchequinha Tô pela balinha Só pela senta com a tchequinha Tô pela balinha Só pela senta com a tchequinha Tô pela balinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha 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 Tu quer pagar de sentar? Já sei que é safada Tu quer pagar de sentar? Já sei que é safada Vou tirar o pau do sanchote Vou bater na tua cara Tu quer pagar de sentar? Já sei que é safada Tu quer pagar de sentar? Já sei que é safada Vou tirar o pau do sanchote Vou bater na tua cara Vou tirar o pau do sanchote Vou bater na tua cara Já é DJ Tiago, né? Só pra arrastar essa novinha Já é DJ Tiago, né? Tchau, 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 tchau